E vocês me desafiaram? Sim, esse é o nosso desafio BG, que você lança aí alguns desafios e eu acho super legal, acho super inspirador. Por exemplo, no vídeo de hoje vocês me desafiaram a fazer um estrogonofe doce. Então se você tem alguma sugestão de receita desafiadora que você gostaria que eu fizesse, posta aqui nos comentários. E não esquece de no final marcar a hashtag desafio BG, que fica mais fácil de eu encontrar. Lógico que não vai dar pra gente fazer todos os desafios sugeridos, mas um ou outro a gente vai pra frente e vai fazer. Bom pessoal, e pra começar a gente vai pegar então duas latas de leite condensado. Sim, essa receita rende bastante, você pode levar em festa, churrasco, que o pessoal não vai passar vontade, todo mundo vai poder experimentar um pouquinho. Coloque então essas duas xícaras dentro de uma panela e junta ainda mais ou menos uns 200 gramas ou uma xícara e meia de chocolate picado. Eu gosto de colocar do tipo meio amargo pra não ficar enjoativo, mas você pode colocar o ao leite sim, quem gosta de doce, sem problema nenhum. A gente vai levar pro fogo baixo e ir mexendo até virar um brigadeiro de colher. Virou esse brigadeiro, a gente acrescenta então três caixinhas de creme de leite. E antes de eu te ensinar o que vai aí no meio desse creme do nosso estrogonofe doce, quero mandar um super beijo pro G.I. Uson, que fez a nossa paleta de travessa sabor leitininho com nutella e ficou simplesmente lindo. Palmas pra ele, gente. E se você fizer essa receita ou outra receitinha do nosso canal, não esquece de postar no Instagram com a hashtag cozinha do bom gosto, que é um prazer te ver na cozinha, né? Mas voltando aqui, você pode colocar as frutas da sua preferência. Vou colocar aqui mais ou menos uma xícara de chá de morango, também uma xícara de chá de uva e uma coisa que eu amo de paixão, que é marshmallow. Mas se você não gosta, não precisa colocar. Por cima, pra finalizar, coloca aí algumas castanhas. Eu vou colocar algumas lascas de amêndoas. Mas se você tiver nozes, qualquer coisa desse tipo, é só cortar um pouquinho e jogar por cima que vai ficar uma delícia, eu tenho certeza. Eu gosto de comer ele gelado. Então eu deixo um pouco na geladeira antes de servir. Mas você pode comer na temperatura que você quiser. Então é isso. Bom apetite! Música Gostou desse vídeo? Clica no gostei. Olha o meu rostinho que apareceu aqui. Clica nele pra se inscrever no canal. Outra coisa, o sininho é pra você receber as nossas notificações em tempo real. Clica nele, tá do ladinho do botão inscreva-se aqui embaixo, ó. Um super beijo, brigadão pela sua companhia e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Query